Biste aqui dentro do bolo Deu ser a sua casa Quem está vindo ao bolo? O que é que você vai ver? Tente, tente, tente Eu vou virar uma bolo Muito bem Eu vou te dizer Como é que você vai ver? Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Você tem seu nome, você tem um salão. Você tem um salão. Você tem um salão. Vai acabar. ? Há ajeição para? Há ajeição para? Há ajeição para. Você tem um salão. A gente vai lá no dia. A gente vai lá no dia. A gente vai lá no dia.